Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vagão Bundo Tá, dá, dá Tá, dá, dá Bom, galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso GTA, eu não sei por que, Cris, tem um monte de gente aqui na rua Pô, tô no meio da rua, hein, de boa Ih, beleza O que aconteceu aí, Cris? Ah, tranquilo aqui O que que é, o que é, rapá? O Cris chegou na rua, dia, tá bom, foi embora Ih, chegou um cara Ah, lá, aqui que eu não fiz nada, irmão, o que que é, qual é tu, rapá? Ah, tá passando o que? Ah, rapá Caraca, G, eu ganhei 13 mil Hã? O que que eu fiz aqui, cara? O que que você ganhou 13 mil? Eu quero ganhar também, hein Eu partiu no mendigo, mendigo dá bônus Mendigo que tem dinheiro pra caramba, assim? Não sei, velho Caraca, já foi isso, Cris Eu não sei não, mano Eu, hein Olha aí que estranho, deixa eu guardar esse dinheiro que eu já me roubo Vou matar você aqui, pegar dinheiro Não Sai daqui Era mendigo mesmo, olha lá, a roupa tá toda suja A mão tá tudo cheia de areia, velho Olha a mão do cara que é branca assim mesmo Sai daqui Caraca, me acertou ainda, velho Que vagabundo, ele quebrou meus vidros, olha isso Que vagabundo Toda vez que eu for no seu carro, eu vou quebrar o vidro de todos os carros Nunca mais você vai entrar na minha casa Nunca mais você vai pegar o meu carro Pega o seu carro na rua só agora Que vagabundo É um prejuízo O pessoal falou, Cris Hum? Que tem um negócio ali que parece que é filho da Dory Ó Você quer ir lá ver o filho da Dory? Pequenizinho, ó filho da Dory, pode ser Sim Ele tá ali, ele fica ali num canto ali, velho Mini Dory? É um mini Dory Ah, então você já se acostumou que é o Dory esse carro, né? É a Dory mesmo, ela é feminina esse carro Tá certo Ele tá muito feminino pra ser Wolverine Aqui Olha aí, rapaz Filho da Dory, velho, olha aí Mini Dory Olha aí Engata aí, será que dá pra engatar, velho? Tá, não Dá, não? Dá, não Seria bom demais É Olha aí, eu tô entrando, tô entrando, Jean Pô, mas podia dar pra pegar esse jet que saiu andando nele, velho Ô, a Dory não nada, não Não? Ah, mas eu não desenho nada Por que é que ele não nadou? Ok, você pagou 6.200 pelo seguro Ah, que sacanagem Eu pensei que não ia pagar Por isso que eu zoei Vou resgatar o carro Vou ligar pro seguro, vai Pô, que sacanagem, velho O Chris pegou a lancha, velho Olha lá, velho O povo andando de lancha lá Jet ski Ai Pô, da bunda Que atua Eu quero vir ali, Gris Tem um povo andando jet ski, velho Eu quero lá ver aquilo lá Olha Eu nunca vi o chão, NPC andando jet ski Vou pegar um jet ski Vou lá ver isso, velho Cadê? Cadê os caras? Você vai vir também? Só bem então Vai no próprio seu? Então tá Não sei Acho que sim Meu Deus, os caras foram pra cá, velho Só eu pro país de terra na praia Eu tô de chapéu de cowboy, Gris Tá certo Aqui, velho Os caras tão andando mesmo, velho Olha lá Olha os NPCs se divertindo Sim, velho Vamos andar junto com eles, então? Ok, cara Mas isso é ruim pra andar jet ski, hein? Tem que acelerar, ué Caraca, mas o cara é ruim pra andar jet ski, hein? Ai Esse cara é ruim mesmo, hein? Caraca, caiu, né? Sem querer se foi, né? Esse cara caiu sozinho, né? Ó, os caras caíram Os caras são tão ruim que caíram Sim, será que eu fiquei caíram, né? Será que eles voltam sozinho? Vamos ficar aqui olhando Será que eles fizeram um bagulho inteligente a ponto do... Eu não sei Eles voltarem? Eu tô achando que não Isso é burro Sim, eles vão ficar aqui pra sempre agora Isso é programado só pra andar Tem um cara que ele teleporta Por cima e pra baixo Que dia vem aquilo? Fica olhando Vai passar onda Onda, onda Olha lá Ele deve vir aqui um burro dentro d'água, velho O cara tá parado lá, lá E aí, cara? O que vocês tão fazendo aqui, velho? Vamos mandar direto aqui, aí Vou ver um negócio, então Vamos ver Eu não posso atirar, velho Por que eu não posso atirar, Cris? Eu não sei Uai, um sumiu Uai, o que que pode atirar? É o bagulho acelera Um sumiu, um se afogou, já Uai Que merda conta é essa, velho Sumiu mesmo, morreu, velho Já passou por cima dele Caraca, velho Caraca, Cris Isso aqui tá parecendo um filme de terror, velho O outro afogou também NPC afoga Você come tudo da água A gente não sabe nadar Eu acho que a gente passou em cima dele, não foi, não? Vambora, Cris Olha que loucura Eu tava usando o NPC E tava se divertindo aqui De boa Na calma Tranquilo Tem nada pra fazer É muito da hora andar jet ski, cara Eu tenho vontade de andar jet ski, velho Eu nunca andei Me sinto em Santos Uuuu Você já andou jet ski, Cris? Uh, claro Ski, lancha, submarino, navio Sim, sem ser no GTA Sim, eu vagabundo Agabou Eu ando de tudo, velho Trator, eu ando no Super Simulator Sem ser no Super Simulator também, Cris Descubador já Caraca, descubador não Tem GTA, descubador Tem? Não tem Não tem nada Caraca Aquele dia a gente entrou aqui, Cris Eu quero ver o que que é lá no final Ah, eu sei que tem Vamos lá Tem aqui, então Não cai aqui, não, Cris Que eu não vou te voltar a pegar, não Que dia você teve que sair nadando Desse treco aqui Tô falando sério Eu vou te pegar minha pau Eu vou te buscar Que derdo Que ruim, hein, pô Ah, isso aqui sai nos canais Lá, ó Tá separado aqui Seguinte, agora Olha lá Vai reto, vai reto Não, aqui, ó Reto Ok, deixa eu voltar, então Ah, fica olhando o que eu vou fazer Calma aí Ah, olha aí, nada Você vai ser reto Vai ver onde eu tô Tô te vendo Fica olhando Tá bem longe de mim And now Ai, meu Deus Ah, não deu certo, velho Você queria sair da pista, né? Ah, eu fiz com a lancha A lancha subiu aqui essa rampa, moleque Ai Ok O jet ski subiu Eu caí dele Olha aqui, velho Eu tava nadando aqui em cima Olha eu aqui Hã? Como você subiu aí, velho Olha eu aqui também Vagabundo Ó, que tá olhando pra mim, mano? Que que era? Posso andar com o jet ski na terra? Qual é a tua? Seu otário Ô, Chris A hora que eu bati no jet ski Eu comecei a nadar em cima da terra, velho Olha, Jean Sobe aqui, rapidão Acho que dá pra andar com o jet ski, ó Sobe aí Deixa eu ganhar na terra Não, não, não Sobe aí Ok Vambora O que? Ah, velho Eu sabia que você ia desconfiar em cima do bagulho Ok Tchau Vou embora Lá gastei com a polícia Coloquei o jet ski dentro da água Sério? Sim Mentira Eu vou explodir o outro pra você não pegar ele Uai, velho Não tô conseguindo jogar nada Agora eu consegui Você me matou Não era pra matar você Era pra matar o jet ski O jet ski mesmo não explodiu Ah Que vagabundo Ok, agora eu explodio o jet ski Vai lá, jet ski Uai, velho Eu não tô conseguindo tacar os negócios, velho Não sei porquê Uai Agora eu tô indo Ok, agora eu explodio o jet ski Agora você não pega ele também Uai, nem sei onde você tá Caraca, você nasceu longe, velho Pensa que você nasceu tão longe Sim, nasceu mal longe Olha isso Deixa eu ir de buscar, Cris Do lado daí Fica daí Fim daí, hein Vou dar mais umas voltas nesse treco aqui Ah, por que você tá vindo atrás de mim? Eu tinha sumido já, velho Ô Não Ai Como é que você não caiu? Acho que não vai já Agora você tá com a polícia também Ai, meu Deus do céu Vamos tentar empurrar ele, velho Dá pra empurrar Não, não dá não Empurrar? Sim, tenta empurrar ele aí Toma aí Ai, ai Quero ver a polícia chegar aqui, velho Fica aqui escondidinho Esconde aí, Cris Esconde, esconde, esconde Vou esconder Vou esconder Não, não Se não Você não pode esconder, se não Conta a polícia Batei o bandido Fala, eu quero o prêmio agora Eu quero a recompensa Tem uns caras correndo aqui, velho Fala Olha teu helicóptero ali, cara Sério? Vamos pegar ele Caraca, cadê o helicóptero? A polícia tá me deixando Tá piscando a polícia Cadê o helicóptero? Tô vendo a polícia aqui, velho A polícia tá tudo aqui de a pé E aí, seus policiais Tudo bem? Eu tô aqui de boa Só vendo ele pra roubar o helicóptero O palão já tô Eles tão indo pra aí, Cris Já sabem Eu vou pilotar, hein Vou pilotar Um, você tá me maestria dirigindo Helicóptero Eu tenho um brevê, hein Pensando o que? Piloto coisa que voa Você tem o que? Brevê Ok Eu tenho pra ver também Caraca, velho Eu tô me mergulhada Like a boss aqui, velho Eu nunca dei uma mergulhada assim Ali Ah, fugi da polícia Ah, assim não dá A polícia Isso é muito bunda mole Olha aqui Esse helicóptero aqui Olha, tem dois Que helicóptero é esse, menino? Que helicóptero é esse, gente? Tem uma gama e tudo Sério? Sim Ah, eu caí dentro d'água, velho Eu consegui subir e cair de novo Vai, Gen Vem, que eu vou te buscar Não, eu tô aí, já Esses são os passageiros Caraca, ele já tá ligando, velho Ele ligou sozinho Calma, deixa eu entrar Pula Subi E aí, como é que eu liguei essa gunner? É só você que pode usar ela Aperta a quadrada aí E R1 Não Atira não, X Tô desconfiado que eu vou apertar Ah, é X Olha isso Caraca, velho Eu quero que a gente saia vivo disso aqui Olha aí, piloto, mano É assim que piloto, olha aí Aqui em São Paulo nós pilotamos assim Olha, eu posso carregar as armas tudo aqui, velho Aqui em cima Fica olhando, Pris, calma aí Calma aí, cadê? 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 Olha o Legião, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Como é que eu pouso? Você desacelera Ai, meu Deus 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 Ai, ai Caraca, Cris Vai, senta o dedo, senta o dedo, senta o dedo Senta o dedo todo mundo Senta o dedo todo mundo Ai, ai Olha aí Fouso perfeito, rapaz Embaixo do poste ainda, ó Embaixo do poste Aí Caraca, senta o dedo aí, vai Eu consigo manter o helicóptero muito baixo Eu quero provocar a polícia, cadê? Eu quero matar alguém Matei, eu matei alguém pra polícia vir Caraca, eu tô com um flare no carro, velho A polícia vai vir não, Cris Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, cara É carro agora, velho É corrida de helicóptero Ai, meu Deus Ó, a polícia tá vindo agora Ok, e agora, Cris? Levanta O helicóptero não tá levantando, Jean Por quê? Você desligou ele Cadê o rabo dele, Cris? Arrancou o rabo Como assim? Cadê o negócio que gira lá, aqui atrás? Você quebrou o helicóptero, Jean? É o que tá dirigindo nele, né? Fica aqui olhando agora E agora? Não levanta mesmo, não? Não Ferrou Ele não tem o negócio que tá faltando lá atrás Vai lá arrumar, Cris Eu fico aqui olhando Tá bom A polícia tá 12 estrelas, velho Opa, tá levantando, tá levantando Não, ele só vai de lado Ah, é? Então vambora, de lado Vou acabar de cima, Jean A polícia podia vir na nossa frente, né? Em vez de vir do lado É, tá descendo, Cris Não tô gostando disso Tá falando pra gente Ai, meu Deus Esse aqui é um flare neles Esse esconderam do flare, velho Tô me atirando aqui Por que você tá me atirando? Puxa Eu não tô me achando Você vazou? Me largou aqui Lógico, eu sou bobo Fica aí Não que a toa Vou embora também Vou passar daqui Isso, meu Deus Deu certo